Fala meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui gravar mais uma aula pra vocês e dessa vez vamos falar sobre a novidade que a Yu Jin tá oferecendo para os seus usuários. Então, sem mais enrolação, vamos para a aula de hoje. Opa! Pra quem não me conhece, o meu nome é Emmanuel, eu sou produtor musical há mais de 10 anos E hoje eu trago uma novidade aqui para os usuários da U-Gen Bom, quem não sabe ou até mesmo quem já acompanhou a linha do Finish Que seria finalizador de fluxo Esse daqui é o novo que seria o finalizador de fluxo Porém a U-Gen tem vários plugins aí já no mercado Como guitarras, contrabaixos, violão, baterias Enfim, muita coisa bacana que eles tem que eu gosto muito inclusive E eles também tem três tipos dos plugins dele Seria o Neo, o Neo Finish e o Finish E esse daqui que já é o seu terceiro da linha Que é o Finish Fluxo, que seria finalizador de fluxo Beleza? E esse plugin ele não é diferente dos outros Mas ele tem algumas novidades aí bem interessantes Por exemplo o mecanismo dele tem os efeitos bem criativos Como se fosse de cientista, sabe? E malucos, tipo ele vai modificar os sons, né? Vai somar tipo um som com outro A cadeia de efeito deles também, né? Ele vai ter 50 tipos de design de som, né? Para vocês Ele vai ser um som mais claro Tipo mais preso, né? Bem saturado E mais fechado para vocês Ou seja, vai ser um som mais definido E mais estridente no caso E ele vai ter também, né? Uma modelagem do som um pouco mais rápido para você Por exemplo Você vai ali, escolhe o preset E pronto Só modificar um pouquinho O som está pronto Beleza? Bom Você pode estar criando Está alterando aí algumas coisas Nos próprios Nos próprios efeitos mesmo Você escolhe um preset E acaba moldando ele aqui, né? Por exemplo Eu vou abrir esse daqui Para vocês verem o banco de preset dele Você vai ver que vai estar aqui Acordes Arpejador Hint E solo Seria para você poder definir Qual desses aqui É o que você quer No momento Eu estou usando ele no buzz aqui E estou usando ele nesse lead No lead ele está soando Multi reverse Que seria Ao som ao contrário Então, eu vou modificar aqui Primeiro no som Para vocês darem uma ouvida melhor Mas antes vamos falar aqui também Ele já vem com um banco De presets para vocês Como eu acabei de falar para vocês Aqui ele vai ter uma variação Que vai mudar esses nomes aqui Às vezes vai estar escrito Speed Squeeze Depende do preset que você escolher Aqui também tem um color Já que você vê que ele está Intensity Aqui tem um ubre Que seria um som mais flutuante Aqui já teria um drive Está vendo? Aqui tem um shape E aqui tem um shape Aqui seria o output E aqui seria um input Aqui como eu falei para vocês Você pode escolher o preset Escolher o tipo de banco Que você quer Aqui a mesma coisa Tá bom? Então eu vou Solar o lead E vou mostrar o primeiro lead Para vocês Beleza? Vamos mexer um pouquinho nele Sol seco E aí E aí E aí E aí E aí E aí O mais interessante pessoal Que é o seguinte Algumas pessoas aí Vai falar assim Ah mas Tal plugue já faz isso Não precisa É você que se engana Para vocês que falam assim Que não dá o efeito Isso e aquilo Veja só na prática Funcionando no combate No contexto Sem erro Com ele Sem erro Com ele Então você vê Que querendo ou não Ele já te dá Um som mais cheio Mais orgânico E mais bonito Ali no meio Da sua mix Não no centro Mas no meio Mesmo da sua mix Então Vale a pena Se você ter Alguns plugins Para poder fazer Algumas manobras Nem tudo A gente sabe Que plugin vai realizar Por exemplo Volume Entre outras coisas Mas meu Se um plugin Ele já quebra O maior galho Para você Cara Então Não custa você usar Entendeu É só parar um pouquinho Com a preguiça E começar a usar Ó Agora eu tenho Um buzz aqui Ó E aí Eu vou solar Minha bateria Vem me esticando aqui Ó Aqui já seria Mais som de reverbo Aqui dentro Ó Esse já tem os filtros Sem ele Sem ele Com ele Então é isso pessoal Tá aí né Um plugin Que Completo Com vários Procets Para vocês Poder testar Espero que vocês Hão gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar Aquele like Porque é muito importante Para o canal Se você é novo por aqui Seja muito bem vindo Se inscreva no canal Ativa o sininho Porque todos os dias Meio dia tem vídeo novo Para vocês Não esqueça de compartilhar Esse vídeo com Seus amigos Nos grupos Beleza Porque contamos muito Com a sua ajuda Vale lembrar que Essa semana Vamos estar iniciando Mais dois quadros Novos Aqui no canal Tá bom Para os inscritos Beleza Então se você quer Seu som aqui Sendo divulgado Já entra no grupo Do WhatsApp Que está aqui Na descrição do vídeo Tá Porque A gente vai estar Fazendo aqui Já um quadro novo De React Também Tá voltando Na verdade Com esse quadro E também Vai ter aí Outros quadros Que vocês vão gostar Bastante Então é isso pessoal Um forte abraço Fiquem com Deus Eu sou a justiça da salvação Tchau tchau E até mais E eu fui